Música Comunidade 103 de Tambamei no Saemuro que é Centro Saúde Laga, Balcal Comunidade Sucu Saelar, Posto Amistativo Laga, Município e Balcal, 103 de Tambamei no Saemuro que é Centro Saúde Tóia, Posto Saúde Sira e Posto Laga, Continua Menos Chubabebei Tambanei husuba Ministro Saúde atutau atensão mba problema idane Tambanei escritó a nese empratido? Tambanei husuba Ministro Saúde empratido? Tambanei husuba Ministro Saúde e Centro Saúde O responsável farmácia-centro-saúdi-lága-leis-o-soares da costa, de dar um nem é morrer essencial, é muito item lima, mas é stock-out. O que eu percebi colabolo 100 alley-is-o, é muito 현재 nudo, Ruby Docsoma está sempre sentindo, uma mesa de oxo e farmácia, Amoxiclavo, tablet, ibuprofen ou antacidia, sarrofe, maquinar sangro, oxá-sirrope. Tem mensagem que te recomenda para o governo do ministro Saudi? Tem mensagem que te recomenda para o governo do ministro Saudi. Atualmente, no Centro de Saúde e Lágares existem moracira, macanesan, ispa, dermatite, tensão, moraxfone, estômago, artrite, no seluctan. Feliciano Venancio Belo, Xiamen.